Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius 15. Exatamente, Alanius com 15 anos de idade aqui pra vocês, xingão, né? Usa seu poder das almas para poder ficar mais jovem nos vídeos ou mais velho, dependendo do seu humor no dia, então ele tem essa habilidade. E é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius 15 Anin, porque nós temos que falar aqui, rapaz, de King of Fighters, sim, esse jogo aí que está todo mundo esperando. Um maldito trailer de revelação, mostrando gameplay e tudo mais. Os caras saíram das sombras, cara, nesse tempo todo aí, mostraram um teaser pra gente, trouxeram mais algumas informações sobre o jogo e deram uma data pra quando veremos ali um trailer de revelação mesmo assim, como deve ser, né, Alanius? Com gameplay e tudo mais, cara. Estou ansioso, estou ansioso. Mas antes de a gente comentar sobre esses detalhes, você já sabe, é um procedimento, mas é sempre bom lembrar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, cambeola.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. E só lembrando, galera, sempre aí, agora que nós estamos fazendo alguns vídeos aqui diferentes de Mortal Kombat, tirando um pouco esse foco, a gente precisa mais do que nunca da ajuda de vocês compartilhando esse conteúdo aí, deixando o seu like e mandando pra todo mundo que vocês conhecem aí que gostam de games, beleza? Vamos lá, Lanios, deixa eu trocar minha telinha aqui, porque a gente está com a notícia da IGN pra gente poder comentar a respeito do The King of Fighters XV. Foi muito do nada, os caras soltaram um teaserzinho aqui que a gente vai tocar, inclusive, pra que a gente possa ver junto, entendeu? Pra gente poder depois comentar sobre esses detalhes do jogo. Eu vou tocar aqui rapidamente, Lanios. Ah, já começa com aquela música já pra levar o hype, né, mano? Que horror. E é isso. Esse foi o teaserzinho e olha só a primeira informação que nós já temos aqui já pra deixar todo mundo louco, Lanios. Exatamente, cara. 7 de janeiro aí, pouquinho mais de um mês, um mês e alguns dias, pra gente ter realmente uma revelação oficial, cara. Exatamente, cara. Então, assim, finalmente nós vamos ter detalhes aí de King of Fighters aparecendo pra gente no próximo dia 7 de janeiro. E como eles disseram, é o primeiro review oficial, então eles devem mostrar mais personagens, devem mostrar gameplay, talvez um pouquinho de história, não sei, como é que eles devem fazer isso daí, né? Mas o que a gente sabe é que os fãs de King of Fighters, inclusive a gente aqui, tipo, eu falo mais o Lanios, tá? Porque eu confesso que eu não joguei tanto King of Fighters assim na minha vida como eu deveria, eu sei, é um pecado, e eu pretendo mudar isso muito em breve. Não me joguem no fogo, por favor. Só que não para por aí, Lanios. Eles deram mais algumas informações pra gente aqui bastante interessantes sobre o The King of Fighters. E eu te passo a palavra pra você poder comentar um pouquinho aí com relação aos personagens, as vestimentas e tudo mais. A primeira coisa que eu queria comentar, se você puder voltar um pouquinho o vídeo e colocar no logo, Caio. Claro. É a respeito da questão do logo, porque eles comentaram, né, que a galera tem o hábito de chamar de KOF. Então eles resolveram implementar isso, colocar isso, né, no logo. E vocês estão vendo aí uma chama que é metade azul, metade vermelha ali. Isso já indica alguma coisa que eles comentam mais pra frente na matéria, que é quem é o protagonista dessa história. Então, já resolvendo, né, o problema, eles trouxeram esse logo aqui, por sinal, acho que ficou muito legal. E o vermelho e o azul representam aí, no caso, o Shunlei, que eles não sabiam se ia ser o protagonista no KOF 14, mas eles decidiram que no 15 vai ser. E aí, já adiantando, né, então a gente já sabe que o KOF 15 se passa depois do 14 e o protagonista vai ser o Shunlei. O que eles comentam nessa matéria aqui é justamente o que o Alanis acabou de falar, mano. Ele tá de volta aí agora no KOF 15 como protagonista e com seu visual também atualizado. E aí eles comentam um pouco mais sobre os outros personagens que apareceram nesse teaser, né, que no caso aí foi o Kyo, obviamente todo mundo já conhece, é um dos personagens principais do KOF. Ele tá de volta aí com sua jaqueta preta e sua bandana, Alanis. Olha aí, rapaz. No The King of Fighters 99, cara, o Kyo tem a primeira aparição dele queimando a bandana, né. Então ele tira da testa, assim, bota fogo. De lá pra cá, a gente fica nessa de ver ele sem bandana e tal. Eles falaram que a roupa principal dele vai ser ele com a bandana e vai ter roupas alternativas dele sem a bandana. Se a gente for dar uma olhadinha no artwork do Kyo, tá muito legal. Ele tá com uns traços aí muito similares ao Kyo de antigamente, né. Eu gostei bastante do que eles estão apresentando. A gente vê as expressões dele aí, aquele sol, né, nas costas ali. Bem característico do personagem, né. Mas a jaqueta e a bandana de volta, isso daí é notícia boa, cara. Pois é, rapaz. E eles comentam aqui também, Alanis, do Benimaru, que tá de volta no jogo aí também. E agora sem as mangas, né, cara, que eles tinham colocado no outfit dele nos últimos jogos. É. O visual clássico do Benimaru é um visual sem manga, né, lá no Coffin 97. E eles falaram que a intenção é trazer um personagem mais próximo daquilo que a galera lembra. Então eles trouxeram ele com o visual aí sem mangas. Só que trazendo uma pegada mais oriental. Daí a questão das flores, esse design da roupa, né, que lembra muito aí aqueles vestidos chineses e tudo mais. O Benimaru, ele é um personagem que ele sempre teve essa característica de se identificar muito com aquilo que é belo, né. Então ele é o cara bonitão. Ele é o bonitão da história. Então ele é o cara que vai com brinco, cabelinho arrumadinho, as roupas aí extravagantes e tudo mais. E dessa vez aí não tá fazendo feio, tá de novo aí representando. Exatamente, cara. E por fim, eles colocam aqui também o Shunei, né, que vai voltar agora, a gente acabou de comentar. E mostrando também como é que vai tá o design do personagem dentro do jogo, cara. Eu achei muito legal esse detalhe aqui até do fone de ouvido que eles colocaram nele, velho. É, o Shunei, ele aparenta tá um pouco mais velho nessa imagem aí. Eu tô curioso pra ver o que eles vão trazer de Moveset. O visual dele não tá tão diferente assim do que ele tinha, né, essa jaqueta nas costas e tal. Só tá trazendo realmente essa sensação de que agora ele tá um pouco mais velho. Ele tinha uns golpes legais ali, que ele dava um soco e aí vinha uma mão azul e depois vinha outra mão vermelha e tal, né, mudando um pouco ali os efeitos dos golpes. Tô querendo ver mais o personagem agora que ele vai ser protagonista, né. O Kyo, ele sempre foi ali do time dos heróis, né, era assim que era chamado, né. O time dos heróis, ele foi protagonista mesmo ali até o The King of Fighters 97, que é onde teve a história ali que encerra Saga Orochi. Depois daquilo, ele não foi necessariamente o protagonista. Veio a história do Kei, né, com o novo time de heróis ali. Aí mudaram o nome do time do Kyo, viram o time do Japão. Na verdade, o Kyo sempre teve o time do Japão, mas ele era chamado de time dos heróis ali na questão do ending, né. E aí, enfim, foi atualizando a história do Kei, depois veio a história do Ash e tal. Então você não tinha mais o time do Kyo, né, como protagonista. E aí a história envolvia outros personagens e tudo mais. Mas agora, com o Shunei, né, a gente tá com um plot diferente aí. Vamos ver o que eles vão trazer. Exatamente, cara. E não para por aí, porque eles comentam aqui ainda na notícia, né, com relação a esse vídeo também que eles trouxeram aí com esse teaser e tal. E os produtores do jogo comentando um pouquinho a respeito. Eles falam, cara, que a composição do The King of Fighters 15, ela vai ser diferente do que eles fizeram ali, né. A composição de times, no caso, do que eles fizeram no King of Fighters 14. E que esse jogo, Alanios, ele vai ser o King of Fighters mais ambicioso que eles já fizeram. Olha isso, hein, cara. É, eu quero saber se ambicioso é numa questão de gameplay ou se eles estão arriscando umas combinações surtadas de time, né. Porque quem joga KOF há muito tempo tá acostumado a ver o Kyo, o Benimaru e o Goro no mesmo time. É, salvo KOF 99, se eu não me engano, que o Kyo, ele aparece ali como um personagem à parte. É, no restante, ele tá sempre com o Benimaru e com o Goro. Então, é, imagina se eles fizerem, por exemplo, né, a questão de uma combinação de Kyo e Iori, que são rivais ali. Aí, de repente, por conta dos eventos que aconteceram no KOF 13, eles resolvem ali encerrar essa rivalidade ou colocar isso de lado e lutar juntos, tal, nesse torneio, né. Vai saber qual que é a trama, acho que algumas combinações seriam bem interessantes, mas tem aqueles times clássicos, né, cara. Tipo Fatal Fury, time Art of Fighting. Então, quando você pensa em composição diferente, eu não sei se os caras querem trazer mais gente pros times. Se eles vão continuar na questão de trio ali, você escolhe, né. Tipo, ah, eu quero o time do Japão. Você tem cinco personagens, aí você escolhe daqueles cinco. Não sei o que eles têm em mente, cara. Eu tô chutando qualquer coisa aleatória aqui, porque quando você fala de mexer em time de The King of Fighters, cara. Todo mundo já tem em mente os times prontos, né. E aí fica meio complicado arriscar muito em cima disso, sabe. Bom, só nos resta esperar mesmo aí poder saber o que vai acontecer. No próximo dia 7 de janeiro aí, cara, daqui um mês mais ou menos, a gente vai ter um trailer oficial de revelação do jogo aí, que deve mostrar pra gente esses detalhes que eles estão comentando. Devem dar mais informações com relação a essas mudanças também. E é claro que a gente aqui no Meia Lua vai trazer a cobertura de King of Fighters XV pra vocês, cara. Porque é jogo de luta, então a gente tem que trazer também, né. Não é só Mortal Kombat, não. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessas informações que eles passaram aqui, desse teaserzinho. Você aí que é fã de King of Fighters e ficou empolgado, cara. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião aí, a gente vai adorar ler. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seu doze, obrigado. Vou com a minha esquerda e direita, indicador de vocês. Até mais, é... Fumas! 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 Obrigado.